Olha só o que chegou pra mim, ó Flash V1 da Godox Esse super flash da Godox, que eu vou fazer um unboxing rapidinho, já deixei a caixa até meio que aberta, ó Veio com o kitzinho AKR1, comprei separado, valeu muito a pena Ele vem com vários acessórios do flash, ó E tá aqui, ó, o nosso flash V1 da Godox Aí a caixinha é bem bacana Já tem a carinha dele até trás, ó E algumas funçõezinhas que ele tem, ó Eu já tava pra trocar já há um tempo e escolhi o V1 Vou deixar o link lá na descrição Com esse kitzinho que eu comprei, ó O AKR1 mais o V1 da Godox Se esse vídeo te interessou, fica comigo até o final Breno, sobrinho aqui Aqui no canal você encontrou um box de produtos eletrônicos, tecnologia e audiovisual E ó, tá aqui o kitzinho que eu comprei da Godox Já tô há um tempo já querendo comprar Porque eu tava usando o Yangnu Que ele não sincronizava com a minha câmera Eu tô usando uma Sony A7IV E uma Sony A6500 Vamos lá pra abrir logo essa caixa aqui, ó Essas duas caixinhas pra ver o que vem dentro aqui Os acessórios E mais o flash da Godox O V1 Vamos lá? Tá aí o flash V1S da Godox Já tem um tempo já que eu tô querendo pegar esse flash Tá aí a caixinha dele bonitinho, ó Esse veio lá do AliExpress Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Tá aí a carinha dele já com o painel de LED ligado Ele vem com o kitzinho, ó Que eu pedi a versão que vem com o kit Um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena Vem todos os acessórios que eu já vou mostrar daqui a pouco E um dos maiores motivos de eu pegar esse flash São por causa de todas essas funções aí Que o outro meu da Yangnu não fazia, né Primeiro que ele não sincronizava O máximo de velocidade era até 200 Então eu perdia muita coisa Às vezes ficava pela metade aquela cortina Não tirava o flash todo E esse aqui, ó Tá dizendo que vai até 1 barra 8 mil Vai ser muito útil Já tô um tempão querendo comprar Vamos lá, vamos abrir a caixa assim Vamos ver o que é isso aqui Tem coisas aqui que eu vou ter que estudar Assim, esse aqui já é do kit E um brindezinho, né Que ele manda, né Que são as gelatinas pra você colocar no flash, ó Olha que legal Cada um vem com a gelatinazinha, ó Uma gelatinazinha de cada cor Pra você fazer uns efeitos de luz, né No flash Muito bacana, hein Deixar aqui do lado O manual A silica gel Aqui a bateria Porque esse flash, ele é a bateria Ele não é mais de pilha Esse também foi um dos maiores motivos de eu trocar, né Porque às vezes tem que ficar contando com pilha Esse aqui é a bateria recarregável E dura bastante Como eu já falei ali É o adaptador de carga Que eu pedi o S EU, quer dizer, né Quando você for comprar lá Tem as opções EU é o nosso formato Formato europeu Que é esse formatinho aqui Tá Se tiver dúvida aí, ó Já pega o dica já Aqui É a parte que você encaixa a bateria, né Pra você carregar Tem dois pluguezinhos aqui prateadinhos Você encaixa aqui Já fica assim O cabinho de carga A sapata, né Pra você colocar o flash em pé Ele vem com uma rosquinha embaixo Pra você rosquear no seu pipé Bem bacana Você encaixa o flash aqui E o nosso flash Godox Tem mais nada dentro da caixa Vou botar ali pro lado A bolsinha bacana Da Godox Personalizada Bem legal Ele vem com a tirinha atrás Regulável Pra você prender na cintura Bem bacana Vamos tirar o bichão daqui de dentro Não tem mais nada aqui dentro Bem acolchoadinho Veludado Vou manter ele aqui dentro Pra não arranhar Não estragar O equipamento Tá aí, ó Flash da Godox Aqui é o espaço da bateria Ele tem infravermelho A cabeça dele tem inclinação E gira pro lado também Já todo flash que gira pro lado E você quer rebater pro lado A sua fotografia Ele gira pro lado também Bem legal Esse é mais um vídeo de um unboxing Aqui do canal Vou fazer um vídeo testando ele Na fotografia mesmo Vou colocar aqui a bateria Vamos ver se tá com alguma carguinha Pra ver se ele já liga Já faz alguma coisa Tem uma posição certa de ligar Lá dentro tem um Lá dentro tem as partezinhas metálicas Aqui também Cachorro Vamos lá no on off Que é aqui, ó Já ligou o flash Tá lá com dois pontinhos de bateria E já ciclou Já ciclou Ó Fazer o teste dele Cicla bem rápido Ó, um pancadão, hein Tá num pra um Ih, tem muita função, né Eu vou aprender a mexer nele aqui ainda Então no menu LCD Qualidade da luz Godox V1 Com o suportezinho Com o suportezinho Da bateria A sapata O cabinho do carregador Os manuais E a gelatina E aquela casezinha bacana Aí, ó Pra você guardar seu flash Show E vamos lá pra eu mostrar o kit, né Também tô curioso pra ver Esse kitzinho Que eu comprei separado Que é o AKR1 Que tem todos esses acessórios, ó Pra gente colocar no nosso flash E usar a nossa criatividade Aí vem a propaganda aqui Do AD200 Pro Que é também um flash Que eu pretendo adquirir Pra tirar foto em estúdio Lembrando que esse kit aqui Ele vem separado Você tem uma opção lá Vou deixar o link na descrição Como eu já falei E lá na opção Na hora de comprar Você escolhe esse kit Que venha com esse kit Ou só o flash Ou já com Com outros acessórios Ó, vem com a casezinha bem bonita Não tem mais nada na caixinha Uma case bem bacana Da Godox Ó, vem com a alcinha de transporte Pra você transportar o seu kit Ele é menor do que eu pensava Pensei que fosse um trombolhão Mas Vejo que é só pra encaixar ali No bocal do flash, né E bem legal, ó Já vem com um difusor Vem encaixado no outro Esse aqui é um difusor E olha que legal Tudo com imã Tudo com imã Vou fazer o teste Esse aqui é pra fotografia também Bem legal Ó, tem muita coisa bacana aqui Olha que legal Top, hein Aqui também vem aquela gelatina Ó Pra você fazer os efeitos Que você quiser com o seu flash Só usar a criatividade E um rebatedor Ó Já foi Pra que que serve isso aqui? O difusor pra luz ficar mais difusa Fazer uma luz mais bonita Na hora da fotografia Isso também encaixa aqui, ó Pra fazer outro jeito de fotografia Bem legal, ó Ó, já encaixou Também outro tipo de rebatedor Essas partes aqui Você encaixa aqui, ó Tá aí, ó Tudo aí que vai na caixinha dele Então Fala pra mim O que vocês acharam Desse super flash da Godox Muito top, né? E esse kitzinho, ó A KR1 Ó Veio Pra arrebentar a boca do balão Gostei muito, hein? Bem bacana É só usar a criatividade Dá pra fazer bastante coisa legal E pra você, ó Que gosta desse tipo de conteúdo Onbox de produtos eletrônicos Tecnologia Audiovisual Já se inscreve no canal Deixa lá nos comentários O que você achou desse vídeo E ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade Que acontece por aqui, beleza? Um abraço Fui!